Presidente Jair Bolsonaro recebe alta do Hospital Albert Einstein. Já em Brasília, segue direto para o Palácio da Alvorada. Saiba quais são os melhores aeroportos do país. Pesquisa feita com passageiros destaca os preferidos do público, em quesitos como eficiência e conforto. Segurança pública, forças armadas vão reforçar segurança ao redor dos presídios do Rio Grande do Norte e Rondônia. O programa Ciência na Escola quer incentivar pesquisa e formação de novos profissionais. Essas e outras notícias você acompanha agora. E para participar, basta acessar o Bate-Papo ao vivo no YouTube ou usar a hashtag TVNBR nas redes sociais. O repórter NBR começa agora. Olá, boa noite. No ar as notícias do governo federal desta quarta-feira, 13 de fevereiro de 2019. Depois de 17 dias de internação no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro recebeu alta. O presidente chegou a Brasília e foi direto para o Palácio da Alvorada. A repórter Daniele Popov está lá e traz as informações para a gente. Olá, Daniele. Boa noite. Oi, Alessandra. Boa noite para você. Boa noite a todos. Olha, a liberação foi inesperada porque a previsão era de que o presidente Jair Bolsonaro recebesse alta na próxima sexta-feira. Ele saiu do Hospital Albert Einstein hoje, pela manhã, na hora do almoço, por volta de meio-dia e 20. E até publicou uma foto desse momento em que ele saía do hospital caminhando. Ele chegou a Brasília por volta das duas e meia da tarde. Na chegada à base aérea, ele foi recebido pelo vice-presidente Hamilton Mourão, também pelo ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, o general Augusto Heleno. Em seguida, o comboio seguiu até aqui, onde eu estou, no Palácio da Alvorada. Bom, foram 17 dias de internação. O presidente Jair Bolsonaro, ele foi internado no dia 27 de janeiro para ser submetido a essa cirurgia de reconstrução do trânsito intestinal. Nesta incisão, o objetivo dessa cirurgia era fazer a união dos intestinos grosso e delgado. Esse procedimento durou aproximadamente sete horas, sem intercorrências, segundo o governo. Por alguns dias, devido a náuseas, o presidente precisou usar uma sonda. Houve melhora do quadro geral dele, do estado de saúde. Hoje, apesar disso, houve um episódio isolado de febre e também de pneumonia. Ele teve uma introdução alimentar gradual, pastosa, e houve também evolução da movimentação intestinal do presidente. A partir daí, ele começou a receber alimentação pastosa. Bom, durante todo o período da internação, o presidente fez fisioterapia, tanto motora quanto respiratória, alternando também com períodos de caminhada fora do quarto lá no hospital. A cirurgia foi a terceira que o presidente Jair Bolsonaro fez após sofrer um atentado ainda durante a campanha eleitoral em setembro do ano passado. O porta-voz da presidência da República, Otávio Rego Barros, ele falou com a imprensa logo que o presidente saiu do hospital lá em São Paulo, o hospital Albert Einstein. Ele disse que, ele explicou, né, o passo a passo de todo esse tempo que o presidente ficou no hospital, desde a cirurgia, todo o passo a passo da recuperação dele, dos procedimentos que foram feitos, medicação, enfim. Ele disse ainda que o presidente, ele acordou hoje animado e ansioso para voltar para casa. Vamos ouvi-lo. Recebeu alta nesta manhã com o quadro pulmonar normalizado, sem dor, afebril, com função intestinal restabelecida e dieta leve por via oral. Hoje ele acordou extremamente animado, disposto e naturalmente ansioso por retornar à Brasília e à sua casa. Como já é habitual e comum, o presidente Jair Bolsonaro também se manifestou pelas redes sociais, falou sobre esse retorno à Brasília. No texto, ele disse que foram três cirurgias em mais de um mês no hospital. Disse ainda que deixa o risco de morte para trás definitivamente após a tentativa de assassinato que ele sofreu. Ele agradeceu a Deus e comemorou a volta ao trabalho e realmente voltou, Alessandra. Hoje a gente já recebeu há menos de uma hora que a atualização da agenda do presidente. Ele já recebeu aqui no Palácio da Alvorada três ministros, de acordo com a agenda. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo, do GSI, General Augusto Heleno, que também foi recebê-lo lá na base aérea. E o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. É isso, Alessandra, são essas informações e eu volto com você. Muito obrigada, Daniele, pelas informações. Um bom trabalho para você aí no Palácio da Alvorada. A Agência Nacional de Energia Elétrica começou uma vistoria nas barragens de usinas hidrelétricas. Os fiscais vão conferir de perto as condições de segurança nas estruturas. Até maio desse ano, 142 barragens vão ser fiscalizadas. A repórter Márcia Fernandes fala ao vivo com a gente direto do Paraná. Olá, Márcia, boa noite. Boa noite, Alessandra. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, hoje eu acompanhei o trabalho desses técnicos da ANEL, que foram em campo, foram exatamente no local das barragens, conferir como que está a situação da segurança, como estão as condições de segurança do local. Como eu expliquei ontem para vocês, por uma questão estratégica, eu não posso dizer o local onde eu estou e que usina foi vistoriada. Mas posso contar um pouquinho desse trabalho dos técnicos da ANEL. Foi um trabalho muito minucioso. Eles conferiram o estado de conservação, como que está a conservação das barragens das usinas hidrelétricas, como que está a conservação, como que está a manutenção do local e também como que está a operação. Se tem os instrumentos, como está a operação dos instrumentos usados nessas barragens. E olha, tudo isso consta em um plano de segurança que a empresa responsável pela usina passou para a ANEL e agora a ANEL checa ponto a ponto esse plano de segurança, confere item a item se esse plano é efetivo e se está tudo dentro da lei em conformidade exatamente para resolver a questão da segurança. E se houver necessidade, os fiscais da ANEL orientam a empresa responsável pela usina sobre adequações que eles possam ter necessidade de fazer. E esse trabalho da ANEL está previsto para terminar na sexta-feira. Amanhã, os técnicos da ANEL vão para uma outra usina, também aqui no Paraná, fazer esse mesmo trabalho que foi desenvolvido hoje de conferir a situação. E olha, vamos agora atualizar os números dessa força-tarefa, dessa operação que está sendo feita pela ANEL. Até maio deste ano, a previsão é que 142 barragens sejam vistoriadas até maio e depois, mas até o fim do ano, a ideia é que cheguem a 335 estruturas fiscalizadas, vistoriadas pela ANEL em 18 estados e também no Distrito Federal. Eu continuo por aqui cobrindo essa situação, acompanhando de perto esse trabalho da Agência Nacional de Energia Elétrica e retorno aí em Brasília com você. Obrigada, Márcia, pelas informações. Um bom trabalho para você aí no Paraná, acompanhando essa fiscalização da ANEL. E sobre a tragédia na barragem da mineradora Vale, em Brumadinho, Minas Gerais, o relatório divulgado hoje confirma a morte de 166 pessoas. 155 continuam desaparecidas. O Banco do Brasil anunciou hoje uma medida emergencial que permite a prorrogação por um ano do vencimento de operações de crédito rural dos produtores de Brumadinho. A medida vale para quem possui operações vencidas ou a vencer entre 25 de janeiro e 31 de dezembro deste ano. De acordo com o Banco do Brasil, a carteira de crédito rural em Brumadinho é formada, na maioria, por agricultores familiares. São 174 clientes que mantêm R$ 5,3 milhões em operações de crédito. Mais transparência no uso do dinheiro público. O novo portal do governo, o Painel de Viagens, mostra para o cidadão os gastos do Executivo com viagens a trabalho dos funcionários. Leandro Alarcon tem mais detalhes. O governo federal lançou hoje o site Painel de Viagens, um portal desenvolvido para tornar os gastos públicos, com viagens de empregados públicos, servidores, militares e até colaboradores do governo federal, mais transparentes para a população. Nós somos uma máquina de serviço, nós temos que ser uma máquina eficiente. Então, esse Painel de Viagens é mais uma ferramenta que esse grupo de jovens está trazendo para servir a população brasileira melhor. Transparência, eficiência, um bom serviço. O ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, explicou que esse portal é uma ferramenta que vai ajudar os gestores a usarem de forma mais eficaz o dinheiro público. Mais uma vez, o Ministério da Economia dá uma demonstração do trabalho sério que está sendo feito. Já vem de longo tempo trabalhando com a parte de transparência das informações, de disponibilização de dados realmente de uma forma estratégica que permita aos tomadores de decisão tomarem essas decisões com base em dados, com base em informações realmente úteis. O portal não precisa de login e nem senha para ser acessado. Qualquer cidadão com acesso à internet pode acompanhar os gastos públicos com diárias e passagens. Gleison Rubin, secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, explica que o site também possui ferramentas para facilitar a interpretação dos dados pelo cidadão. É uma ferramenta que conduz o cidadão por uma experiência de navegação. Então nós temos condições de escolher um órgão, de escolher um período do ano, de escolher um meio de transporte, uma origem, um destino, tudo isso para que o cidadão mais rapidamente chegue à informação do seu interesse, sem necessidade de manusear grandes bases de dados. O endereço do site é paineldeviagens.economia.gov.br. De Brasília, Leandro Alarcon. E além do painel de viagens que a gente viu aí na reportagem, o Governo Federal oferece mais de 2 mil serviços digitais. O atendimento eletrônico deve melhorar o atendimento ao cidadão e gerar economia aos cofres. Conheça o portal serviços.gov.br. Ter acesso a um serviço público nem sempre é simples e rápido. Além de enfrentar longas filas, o cidadão ainda precisa apresentar uma série de documentos até conseguir o benefício. Um processo burocrático que o Governo Federal pretende mudar. Assim como já é feito na emissão de passaporte e alistamento militar nas Forças Armadas, por exemplo, os serviços públicos oferecidos ao cidadão estão sendo totalmente digitalizados. Pela internet, com um simples celular, agora também será possível ter acesso aos serviços prestados pelas universidades e institutos federais de ensino, como solicitar um diploma de conclusão de curso. Facilidade, eficiência e economia aos cofres públicos. E não são apenas temas relacionados à educação. Pelo portal, o cidadão encontra mais de 2.800 produtos. São serviços disponíveis em praticamente todos os órgãos federais, como de trabalho e previdência, de justiça e segurança e de saúde. Solicitar o Certificado Internacional de Vacinação ou ter acesso a uma bolsa de estudo, por exemplo, passa a ser um processo simples, rápido e nem precisa sair de casa. Para o cidadão é uma facilidade porque ele dispõe de todos os serviços num único lugar. No portal serviços.gov.br, são mais de 2.850 serviços registrados de todos os órgãos e entidades da administração pública. Outra novidade que deve ser anunciada pelo governo nos próximos dias é o uso do CPF como o único documento de identificação do cidadão para ter acesso aos serviços. A intenção é que a norma seja ditada ainda neste mês de fevereiro, será um decreto. A partir da publicação do decreto, os órgãos terão 90 dias para fazer as adaptações de sistema e caso ainda não esteja vinculado o número do CPF do cidadão nas suas bases de dados, esta vinculação terá que ocorrer num prazo máximo de 12 meses. Modernização que tem levado o Brasil a subir no ranking mundial das Nações Unidas e ocupar a liderança na América Latina no desenvolvimento de governo eletrônico. Hoje o Brasil, na oferta de serviços públicos digitais, já é o 24º país no mundo em oferta de serviços públicos digitais, sendo inclusive o primeiro da América Latina. É um crescimento muito rápido e a gente espera acelerar cada vez mais para que no próximo avaliação da ONU a gente já esteja melhor posicionado talvez ali entre os 10 primeiros países com oferta de serviços digitais. Um seminário realizado aqui na Capital Federal contou com a participação de autoridades do governo federal. Quem está lá e conversa com a gente ao vivo é o repórter Pablo Mundim. Olá Pablo, boa noite. Boa noite, Alessandra. Boa noite a todos que acompanham a NBR, a TV do governo federal. Para empresários, em um seminário realizado aqui em Brasília, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, falou sobre os desafios do governo do presidente Jair Bolsonaro. Entre eles, combater crimes e desvios. E para isso, o ministro anunciou uma novidade. Ele disse que o governo vai implantar unidades de combate à corrupção dentro dos ministérios. Trabalho que vai começar nos ministérios da saúde e da agricultura. Nós estamos trabalhando já várias semanas. Junto com a Controleria Geral da União e junto com a AGU, nós escolhemos, ou melhor, se voluntariaram dois ministérios. Dois ministérios muito grandes e com históricos problemas. O Ministério da Saúde e o Ministério da Agricultura. E nós deveremos, nas próximas semanas, implantar em cada um deles duas unidades de integridade e combate à corrupção. Ou seja, nosso plano é fazer essa experiência piloto nesses dois ministérios no primeiro semestre, No segundo semestre, levar isso a todos os demais ministérios, porque nós temos que aprender. Vai ser modelo de unidade no Ministério da Agricultura, vai ser modelo de departamento no Ministério da Saúde, porque tem algumas questões estruturais que os técnicos dizem que têm diferença. Nós vamos provar as duas. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos, internamente, o Brasil será o primeiro país, desde os Estados Unidos até Ushuaia, a ter unidades de integridade e combate à corrupção. Ou seja, autocontrole dentro de cada pasta ministerial. Em seu discurso, o ministro da Casa Civil também falou sobre a nova reforma da Previdência, que deve ser encaminhada ao Congresso Nacional nos próximos dias. E que uma das metas do governo é o equilíbrio fiscal e defendeu zerar o déficit primário, hoje, em R$ 139 bilhões. Eu volto com você, Alessandra. Muito obrigada, Pablo. Pelas informações, um bom trabalho para você. E pela manhã, o vice-presidente Hamilton Mourão participou do seminário. Vamos ver na reportagem de Luana Karen. Economia e segurança, lança dois temas que devem ser prioridades no Brasil na avaliação do vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Em seminário para empresários da indústria e do setor de tecnologia, Mourão defendeu a importância do reequilíbrio das contas públicas e da reforma da Previdência para garantir que o Estado possa continuar a fazer investimentos no país. Se o governo não encarar essa questão de frente, em 2022, ele não faz mais nada. Ele só vai pagar. Salário e aposentadoria. Não teremos recurso para custeio e muito menos para os tão necessários investimentos. O vice-presidente também destacou a importância do combate ao narcotráfico, com estruturação das forças de segurança pública e modificação da legislação, mas também com medidas sociais. As pessoas que construíram suas casas têm que ter o direito de propriedade. Temos que trazê-los para o capitalismo. Eles têm que saber que aquela casa que eles construíram é deles. Tem que ter luz que ele paga e não o gato. Tem que ter água encanada e não a água da bica que a senhora vai buscar com uma lata na cabeça. E tem que ter esgoto. Escola de qualidade e atendimento de saúde. Se nós não fizermos isso, nós jamais conseguiremos vencer essa luta contra as narco-quadrilhas. Presente no debate, o ministro da Cidadania afirmou ser possível conciliar avanços sociais com uma economia mais liberal. A modernização do Estado, por meio da desburocratização e de privatizações, também esteve no centro das discussões. O secretário-geral de desestatização defendeu um Estado menor e mais eficiente, que atenda a quem quer empreender e que não seja caro para o cidadão comum. Segundo o Salim Matar, as subsidiárias, ou seja, empresas menores vinculadas à Petrobras, Caixa Econômica e Banco do Brasil serão privatizadas, mas as instituições vão permanecer com o controle do Estado. São empresas úteis no financiamento da infraestrutura de prefeituras e estados, do microcrédito para empreendedores, enfim, eles têm um papel a cumprir de acordo com a política de governo, por exemplo, no agrobusiness, então eles deverão ser mais direcionados para as políticas de governo e concorrer menos com os bancos privados. Mas eles vão permanecer todos os três, um pouco mais magrinhos. O governo federal autorizou hoje o emprego das Forças Armadas para garantir a segurança nos estados do Rio Grande do Norte e Rondônia, nas proximidades dos presídios federais em Mossoró e em Porto Velho, num raio de 10 quilômetros. O documento publicado no Diário Oficial da União autoriza a permanência dos militares no período de 13 a 27 de fevereiro. Outro documento relacionado à segurança pública, também divulgado hoje, trata das visitas sociais dentro dos presídios federais de segurança máxima. De acordo com o texto, as visitas podem ser feitas no parlatório, por videoconferência e em pátio de visitação. Para ter direito à visita no pátio, o preso precisa cumprir um prazo de 360 dias ininterruptos de ótimo comportamento carcerário. As visitas no pátio podem ser feitas uma vez por mês, após a autorização do diretor do estabelecimento penal. Já em São Paulo, o governo federal e o governo estadual realizaram, na manhã de hoje, a transferência de 22 presos para o sistema penitenciário federal. A operação é a primeira ação realizada com a participação da Secretaria de Operações Integradas, criada na atual estrutura do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Os presos são líderes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital e foram transferidos com escolta do Departamento Penitenciário Nacional e da Polícia Militar de São Paulo. Em nota, o Ministério da Justiça destaca que o isolamento de lideranças criminosas é estratégico para o enfrentamento ao crime organizado. Todas as vagas do edital do programa Mais Médicos, que ficaram abertas com o fim da cooperação com a Organização Pan-Americana da Saúde, foram preenchidas por profissionais brasileiros. Hoje, os brasileiros formados no exterior, que tiveram as inscrições validadas, selecionaram as 1.397 vagas que ainda estavam abertas no programa. Com esse resultado, o Ministério da Saúde não deve abrir chamada para profissionais de outros países. Na próxima terça-feira, dia 19, sai a lista completa do local de trabalho dos profissionais. Ser um cientista às vezes parece algo muito distante, um sonho quase de outro mundo. Mas o programa Ciência na Escola quer desconstruir essa ideia e mostrar ao estudante que a ciência está no nosso dia a dia. Hoje, o ministro Marcos Pontes reuniu a imprensa para explicar essa e outras prioridades do Ministério. Aproximar os estudantes da atividade científica e incentivar a formação de cientistas e pesquisadores. Esse é o objetivo do programa Ciência na Escola, uma das prioridades do Ministério da Ciência e Tecnologia para os primeiros 100 dias do novo governo. A nossa intenção é estimular dentro das escolas a interação entre as universidades, instituições de pesquisa, as escolas, os professores e os alunos, integrando todo esse sistema, fazendo com que a pesquisa científica, o pesquisador, o cientista, também faça parte da formação dos nossos alunos. Quem disse que ciência é coisa do outro mundo, de um universo distante? A ideia do projeto Ciência na Escola é justamente desconstruir essa ideia e estimular o estudante a descobrir que a ciência está cada vez mais no dia a dia de cada um e ao alcance de todos. As profissões estão mudando, as profissões estão mudando, tendendo muito mais para o lado do conhecimento, do desenvolvimento de tecnologia. Então, eles já vão vendo no futuro ali uma posição para se encaixar e para ter não só sucesso profissional, mas também a satisfação pessoal. Uma das formas de estimular o gosto pelos vários campos do conhecimento e chegar mais perto da ciência são as competições na área. O ministro Marcos Pontes aproveitou o encontro para lançar a 22ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Esse estudante do Ceará tem 18 anos e já tem no currículo medalhas de ouro e prata em competições nacionais e no exterior. É muito legal quando você vai para a competição internacional porque você, além de estar fazendo uma prova competindo com pessoas de outros países, você conhece elas. E isso engrandece muito o seu conhecimento e trazendo a medalha também é um peso muito bom para o currículo. Outra prioridade na ciência e tecnologia para os primeiros 100 dias do governo é a construção de um centro de testes para a dessalinização da água. O centro vai funcionar em Campina Grande, na Paraíba, como adiantou o ministro Marcos Pontes. A ideia é que todos esses dados levantados pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, vão servir de embasamento técnico, científico, para que os outros ministérios participantes desse esforço interministerial para ajudar na solução da segurança hídrica do Nordeste, tenham subsídios científicos e técnicos para trabalhar. Os estudantes que querem uma vaga em universidade particular ou que já estejam matriculados em uma, podem recorrer ao Fundo de Financiamento Estudantil FIES. Mas atenção ao prazo. As inscrições neste primeiro semestre de 2019 vão só até amanhã, dia 14 de fevereiro. O resultado será divulgado no dia 25 de fevereiro. Para mais informações, acesse a página do FIES. Rapidez no atendimento, conforto e infraestrutura são alguns dos critérios da pesquisa que elege os melhores aeroportos do país. Quer saber quais são eles? Gabriela Noronha conta pra gente. Todos os dias, no aeroporto de Brasília, é esse vai e vem de bagagens e pessoas. E por aqui, não faltam passageiros satisfeitos. Não tem problema aqui, não oferece obstáculos, serviço excelente, muito bom o serviço do aeroporto de Brasília. Quando eu tive problema, eu consegui resolver com facilidade, então, pra mim é muito bom o aeroporto. E eu já visitei aeroportos fora do Brasil que não eram tão bons quanto o aeroporto daqui. Eu acho que realmente teve uma melhoria enorme. Eu acho que conceder a iniciativa privada foi um tremendo acerto do governo. Eu acho que se seguir esse caminho vai ser muito bom nos outros também. Quase 18 milhões de passageiros utilizaram o Aeroporto Internacional de Brasília no último ano para viajar. Desde 2012, com a transferência da operação do terminal para a iniciativa privada, a oferta de serviços aos viajantes deu um salto de qualidade. E agora, este aeroporto foi eleito o melhor terminal aéreo de grande porte do Brasil. O resultado teve como base uma pesquisa de estatística feita ao longo de 2018, com passageiros que passaram por aqui e por outros 19 aeroportos do país. Nesta edição, o Ministério da Infraestrutura premiou os aeroportos, as companhias aéreas e órgãos públicos, totalizando sete categorias. São avaliados quesitos como eficiência em check-in, raio-x e eficiência no controle migratório. Além do aeroporto de Brasília, o terminal de Manaus ganhou na categoria até 5 milhões de passageiros. Entre os concorrentes de médio porte, com circulação entre 5 mil e 15 mil passageiros por ano, o vencedor foi o terminal de Viracopos, em São Paulo. Nós utilizamos os resultados como efetiva ferramenta de gestão, buscando sempre melhorar naqueles quesitos da pesquisa em que nós somos pior avaliados. E isso mostra que essa forma de atuar tem sido exitosa. De acordo com o secretário de aviação civil, a ideia agora é expandir a avaliação. Esse ano, provavelmente, vamos começar a pesquisa também dos aeroportos regionais para perguntar aos passageiros do interior do Brasil como está o serviço lá na sua localidade. E a ideia é fazermos, nos próximos anos, um prêmio Brasil Mais Aeroportos Regionais. O secretário falou também que o governo quer concluir o processo de concessão de todos os aeroportos do país nos próximos dois anos. Devem ser leiloados este ano os terminais de Recife, Maceió e Aracaju na região Nordeste e Cuiabá na região Centro-Oeste. Em seguida, deve ser concedida a iniciativa privada os terminais de Congonhas, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O objetivo, segundo o secretário, é reestruturar os aeroportos brasileiros, fazer mais parcerias com a iniciativa privada e desburocratizar o setor que é estratégico para o país. A percepção da qualidade do serviço prestado, de fato, ela vem aumentando nos últimos anos. E isso é reflexo exatamente da interação do poder público com o capital privado, com a iniciativa privada. É muito importante para a sociedade brasileira saber que o setor de aviação civil está aberto a investimentos privados, em parceria com investimentos públicos. E o resultado disso para a sociedade são novas rotas aéreas, melhores aeroportos, um preço mais justo, um preço mais barato, para que a população brasileira possa ter uma boa experiência de viagem nos aeroportos brasileiros e nas empresas aéreas brasileiras. Nós ficamos por aqui. Toda a nossa programação você acompanha ao vivo pelo site da NBR e pelo canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter e você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí, é 619-98-67-87-87. Acompanhe agora um resumo da agenda do presidente da República. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Hoje é dia de boas notícias. O presidente Jair Bolsonaro acaba de receber alta médica. Hoje ele acordou extremamente animado, disposto e naturalmente ansioso por retornar à Brasília e à sua casa. Ele está seguindo para o aeroporto neste momento. Legenda Adriana Zanotto